A Epic Games já revelou o próximo jogo grátis, é o Epistory, crônicas de digitação, mergulha em um jogo atmosférico onde você joga com uma garota montando uma raposa gigante que luta contra uma corrupção de insetos de um mundo de origami. À medida que você progride e explora este mundo, a história literalmente se desenrola e os mistérios do poder mágico das palavras são revelados, gêneros, do aventura, exploração e narração, para um jogador. Game estará disponível a partir do dia 19 de janeiro de 2023 às 13 horas. Obrigado por assistir até aqui, deixe o like, inscreva-se, comente e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui.